Jego, Isky Black, na banca não vai faltar Só Deus freio, acelera no mundão É ruim passar vontade, tem minhas barrigas arrancar Por isso nós ostentamos desejos do coração Vai, daqui é como a moto Me amei é um helicóptero, não tô nem tão de foto Tem novinha até de óculos Que é a peita da Armandê, visualiza o pisante Se o que come é o perfume, tem que ser do Paco Aban Achei no doméio da manda no pé, gás, GLT O play sempre vai ser o clipe, só lhe dá noz É os moleque do kit Achei no doméio da manda no pé, gás, GLT O play sempre vai ser o clipe, só lhe dá noz É os moleque do kit Achei no doméio da manda no pé, gás, GLT O play sempre vai ser o clipe, só lhe dá noz É os moleque do kit Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Chega o whisky black na guanca, não vai faltar Só Deus tem o louco, acelera no mundão É ruim, passa a vontade, tem minha carrega onca E se eu não te ostenta o desejo Do coração vai, que daqui é como a moto Se a meia é um negócio, todo nem tanto eu voto Tem novinha até de óculos Que é a peita da Armandê, visualiza o pisante Se a meia é um perfume, se a meia é um negócio, todo nem tanto eu voto Se a meia é um negócio, todo nem tanto eu voto Pé, gás, GLT O play sempre vai ser o clipe, só lhe dá noz É os moleque do kit Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! 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 Viagem